Eu Preservo, Eu Cuido Foi um dos livros selecionados por este edital cujo objetivo é apoiar e fomentar os projetos de ações culturais dentro dos segmentos e categorias estabelecidas O livro foi escolhido através de uma seleção pública do Estado de Mato Grosso pela Lei Aldir Blanc O livro foi escrito pela professora e poetista Keila Antônia Barbosa, moradora do município de Querência Bom dia a todos da TV Querência no nome do repórter Lu É uma alegria a gente estar aqui compartilhando hoje o projeto Eu Preservo, Eu Cuido que se transformou em um livro Então esse projeto ele nasce assim de aspirações literárias minhas enquanto escritora e professora É um livro que vai abordar, traz uma temática central que é o meio ambiente, porém de forma poética e depois veio Marina Alva que deu assim um tom assim artístico, lúdico para o livro Esse projeto, Olu, ele foi um projeto feito para a Secretaria de Cultura do Mato Grosso pela Lei Aldir Blanc e o nosso projeto foi contemplado assim, de forma muito positiva e de novembro para cá nós a gente vem desempenhando algumas ações do projeto e essa semana recebemos finalmente o livro pronto algo que nos deixou assim muito feliz e estamos na semana do pré-lançamento do livro e está sendo assim muito gratificante a devolutiva das pessoas que têm adquirido a nossa obra Para falar assim de onde surgiu a ideia eu escrevo desde muito pequena e assim me dediquei integralmente à carreira da docência eu sou professora aqui na escola estadual na escola municipal e venho guardando assim as minhas escritas e aí fora essa obra eu tenho o hino da cidade do nosso município, que é da minha autoria também e aí resolvi colocar essas coisas transformar isso em algo palpável para as pessoas conhecerem um pouco das nossas ideias enfim e fora que promover leitura é uma forma de a gente estar dizendo ao mundo o que a gente pensa e o leitor ao ler o livro produz aqueles outros sentidos e assim a gente consegue passar uma mensagem positiva sobre a vida o livro está tratando assim de forma muito lúdica sobre o meio ambiente e isso é um ato, um gesto muito bonito então peço que as pessoas adquiram o livro comprem o nosso livro dê de presente para alguém e estamos assim muito felizes com o nosso projeto e foi ilustrado pela publicitária e empresária Marinalva do Padro Schneider que através dos seus traços e rabiscos comentados ao poema da autora mexe com a imaginação de quem lê então foi uma alegria muito grande ter recebido o convite da professora Keila para ilustrar os seus poemas ela me enviou os textos e o trabalho da ilustradora neste caso é tentar transformar em desenho a mensagem que o texto está dizendo para que as crianças entendam então ficou um livro Infanto Juvenil muito interessante é um livro de fácil leitura é um livro que tem uma mensagem muito atual e importante e coincidentemente nós tivemos a felicidade dessa obra ficar pronta justamente no mês do Monteiro Lobato no mês do livro infantil então é uma alegria muito grande eu nem poderia imaginar eu também desenho desde criança sempre gostei de desenhar desenhar é um prazer mas assim eu não sou uma profissional de desenho é uma habilidade natural eu espero que as pessoas gostem a gente fez o melhor que podia a editora uma editora que trabalhou também muito bem o contexto geral do livro a finalização então ficou um livro muito bonito eu acho que não deixa a desejar todo mundo está convidado a adquirir a obra é um livro que vai para crianças que estão aprendendo a ler vai ser assim um prazer você ler aprender palavras novas apreciar as ilustrações e é isso a autora através do livro chama a atenção sobre a importância da preservação da natureza lembrando que esse nosso projeto além de ter sido idealizado pela lei Aldir Blank ele foi também nós tivemos também o apoio aqui do nosso município da prefeitura municipal e da câmara de vereadores então esse é um feito que nos alegra muito por saber que o nosso município também está preocupado em propagar leitura a data oficial do lançamento está marcada para o dia 7 de maio de 2021 na câmara municipal de vereadores o livro já está disponível para venda então os livros podem ser adquiridos já através das lojas essencial e moda casa loja prisma papelaria prisma nós também atendemos pelo instagram pelo facebook pelo whatsapp pode chamar quem for que não mora em querência e quer receber o livro nós o enviamos pelo correio a taxa do correio para qualquer lugar do brasil para um livro custa apenas 6,85 o livro custa 30 reais então assim quer mandar um presente para alguém de fora é só nos chamar a gente posta para a pessoa e o lançamento a cerimônia de lançamento oficial aqui em querência será realizada na câmara municipal de vereadores no dia 7 de maio às 19h30 nós faremos uma cerimônia oficial de lançamento do livro aí eu vou fazer